Crie conexões com as pessoas certas e não disperse. O que ele fala é, atenha-se a uma única egrégua. Quando você descobre o seu potencial e você quer agora usufruir das suas habilidades, você fez essa reflexão, você descobre o seu potencial, você precisa escolher as pessoas que vão fazer essa caminhada com você. E você não pode dispersar, porque egrégora é um termo que determina um grupo de pessoas que pensam e agem de uma determinada maneira. A gente tem um monte de egrégora na nossa vida, nossa família, nossos amigos, mas quando a gente está falando de evolução, a gente se une a uma egrégora. São tipos de pessoas que pensam como você, que buscam. Isso aqui é uma egrégora, todos vocês vieram aqui por um minutinho, vocês estão buscando alguma melhoria, alguma coisa aí, vocês estão buscando. Então você encontrar uma egrégora de pessoas que pensa como você, que também está interessado nessa vida cheia de potencialidade e se ater a ela, e não ficar dispersando e se incultivando que essa egrégora cresça, vai fazer você ter mais potencial. O problema é quando você pensa de um jeito, você quer mudar o mundo, você quer abrir uma empresa, você quer fazer isso, você quer fazer aquilo, e cada um aqui pensa diferente, porque o que me inspira não é o mesmo que inspira a Eduarda, talvez não seja o mesmo que inspira aquele. tomara que seja com todo mundo a mesma coisa, mas não adianta, você quer fazer tal coisa e todas as pessoas à sua volta te olham e falam, ah não, mas você está viajando, ah você vai fazer isso, ah você vai fazer aquilo, não vai dar certo. E é por isso que criar conexões com pessoas, as pessoas certas, e fazer com que alimentar essa evolução, que significa troca, é muito importante para você ter boa performance. Se você tem pessoas à sua volta que não te apoiam, ou que não entendem o porquê você está fazendo determinadas coisas, você precisa buscar o seu grupo. Isso é muito importante, porque sozinho é muito difícil. E hoje não é difícil, né? Hoje a gente tem aí só em mídias sociais, e não sei o que, e tanta gente que veio aqui porque viu lá no Simpla, você acha pessoas que pensam como você. Isso é muito legal. Depois, desenvolva um bom relacionamento humano. O cara do livro, o Patanjeri, ele fala assim, que você precisa aprender a ser, acho que vale até a pena ler essa parte aqui. Cadê? Ele fala assim, uma chave. Aqui. A serenidade da consciência é obtida mediante o cultivo da amizade, compaixão, alegria e indiferença, respectivamente aos que são felizes, infelizes, bons e maus. Então, a regra do bom relacionamento humano diz assim, que você precisa ter amizade com as pessoas que são felizes. Você precisa ter compaixão por as pessoas que são infelizes. Você precisa ter alegria junto das pessoas que são boas, e indiferença junto das pessoas que são más. E é muito interessante a gente pensar. Olá! Olá! É muito interessante a gente pensar dessa forma, né? Porque a gente confunde tudo. Às vezes, tem uma pessoa do seu lado, que é muito próxima de você, que ela é infeliz, e você fica tentando fazer ela ser feliz. E, na verdade, você precisa ter junto a ela com paixão. Você precisa ajudá-la de determinada forma. Não dá pra obrigar uma pessoa a ser feliz, é uma pessoa que está feliz. E aí você fica tentando ser uma pessoa que não é uma pessoa boa, por qualquer motivo, pra você. Ela pode ser boa pra outras pessoas. E você fica tentando arrumar aquela pessoa. E quando é verdade, a pessoa precisa ser indiferente. Porque, pra você, ela não é boa no seu mundo, né? No seu grupo de pessoas. Então, um bom relacionamento humano é uma coisa que a gente trabalha muito dentro da nossa escola, e que é muito importante pra você não ter aqueles sintomas. Pra que você realmente viva, coexista. E as pessoas falam assim, ah, então tá, eu vou mudar todas as pessoas que estão à minha volta, porque ninguém tem um relacionamento humano. Se você não tem um relacionamento humano com ninguém, eu vou te falar. Problema, tipo assim. Você precisa melhorar. Você precisa mudar o jeito que você trabalha com as pessoas, até o ponto de você descobrir, não gente, tô fazendo tudo certinho, então não sou eu. Mas enquanto a gente ainda fica olhando o outro, não faz sentido. Então, na nossa escola, a gente ensina os alunos a melhorar assim. Porque aí, a partir daí, você também melhora o outro. De mais. Ele fala, outra forma, pra você evitar aquela dispersão. Inspiração, expiração e retenção da energia. Ele fala de técnicas de inspiração. E um dos sintomas é a respiração irregular, né? É. Eu vi aqui, alguém falou que caiu a conexão, mas acho que deve ter voltado. Respiração irregular. Quando as pessoas não sabem respirar, elas são tomadas pelo universo da emocionalidade. Quando a gente começa a ensinar pro aluno aqui dentro uma técnica de respiração, o nível de ansiedade da pessoa baixa enormemente. A gente produz um monte de hormônio, a gente produz um hormônio chamado cortisol, que em excesso, esse hormônio causa um monte de problemas de ansiedade, depressão e um monte de coisas. Técnicas de respiração são comprovadamente, comprovadamente efetivas pra redução do cortisol e pra pessoa começar a ter mais clareza de pensamento. Então, parece bobo, mas isso vai ajudar muito a performance de vocês. E não precisa saber a técnica. É isso aí, a gente não sabe respirar mesmo. Não precisa saber a técnica. Ah, quando você vier aqui, a gente vai te ensinar uma técnica super power. Mas, de verdade, aquele contar de 1 a 10 respirando já funciona muito bem pra isso aqui. Depois, meditação. E aí, isso é uma coisa também que o Patanjali fala. A meditação diária é uma coisa fantástica pra você realmente ter um tempo pra você. No meu Instagram, eu fiz três vídeos. Quem não viu ainda, pode ir lá no IGTV. Eu fiz três vídeos sobre três razões de você meditar todos os dias. Nem que seja um minuto por dia. E uma delas tem a ver com essa criação do que te inspira. Que é você se conhecendo. Mesmo que você não saiba exatamente uma técnica ou não atinja um estado de meditação muito específico. Se você fizer todo dia, você vai atingir. O fato de você parar um pouquinho todos os dias e ver assim, Cara, hoje eu tô no meu potencial. Hoje eu tô sentindo que hoje vai. Seu dia muda. Mas aquele dia que você senta, vai pro meditar e você fala Nossa, hoje eu acho que eu tô muito disperso. Não tô conseguindo me concentrar. A sua reação durante o dia, você já pode programar a partir dali. Então, já que hoje eu tô um pouco mais disperso, será que é isso realmente que eu tenho que fazer? Será que uma reunião com essa pessoa eu tenho que fazer hoje? Será que não vale a pena eu ir fazer uma prática? Ou dar uma correntinha no parque? Fazer alguma coisa pra conseguir tá bem? Pra depois ir fazer as coisas que eu tô fazendo? Então só o fator autoconhecimento de você parar um pouco no seu dia Pra fazer um exercício, já vai modificar a sua performance no seu dia a dia, na sua rotina. Se não a gente acorda, levanta da cama, sai, faz as coisas, briga com as pessoas e faz tudo isso de novo. Então a meditação diária, quando você acorda, é uma ferramenta super legal pra você ver como você tá. E conseguir a partir daí, ver o que vale a pena fazer naquele dia. O que que vale a pena fazer naquele dia, né? Tchau, tchau.